Fala galera! Então hoje eu vim trazer aqui os principais motivos para você não fazer um transplante capilar, tá? A gente vê muita informação na internet de que é a solução para calvície, você vai fazer um transplante tá tudo resolvido e não é bem assim, tá? Então vou trazer os principais motivos aqui para você não fazer. E o primeiro deles, que é o que todo mundo me pergunta sobre transplante, sobre quanto eu paguei no meu, é o valor, tá? O valor é alto, querendo ou não, se você fizer qualquer procedimento cirúrgico de qualidade, vai ser um valor alto. E transplante capilar no Brasil gira em torno de 15 mil até 40, 50 mil reais. E qual que é o problema disso? Além do dinheiro, que é muito caro, você não tem uma certeza de que o procedimento vai ser bom o suficiente para você, de que o cabelo transplantado não vai cair e que você vai ter um resultado satisfatório. Isso você não tem nenhuma certeza. Então você pode colocar 17, 20, 30 mil reais reais, achando que vai ser uma solução e você vai continuar com o mesmo problema e vai perder o dinheiro. Segundo motivo, é um procedimento cirúrgico, tá? Não é um procedimento tão invasivo quanto, sei lá, você tem que operar alguma coisa que tem que abrir a pele mesmo e tal, mas são vários pontinhos na sua cabeça. Se você usar a técnica FUI, que é a mais atual, que você faz vários pontinhos, ou se você usar uma técnica mais antiga, que chama FUT, corta uma tira de aproximadamente 30 centímetros aqui na cabeça e fica uma cicatriz enorme, tá? De qualquer forma, o FUI também fica com uma cicatriz. São vários pontinhos, que quando você raspa a cabeça, e aqui eu não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar aproximar aqui. Raspei o cabelo, ele tá bem curtinho, então deve dar para ver vários pontinhos. Se não der, depois eu vou colocar no vídeo, tá? Eu coloco no vídeo uma foto, mas esse é um dos principais problemas do transplante capilar. Querendo ou não, você fica com uma cicatriz ou muito grande do FUT ou do FUI com vários pontinhos. E quando eu falo de vários pontinhos, eu tô falando do meu caso, foram 3 mil folículos retirados. Acho que foi 2.780, alguma coisa assim. Foram 2.780 furos na cabeça, tá? E isso fica a marca. Então você tem que deixar o cabelo sempre um pouquinho maior na região doadora, né? Que geralmente é a lateral e a parte de trás, senão vai aparecer, tá? Lógico que não é tão visível quanto a técnica do FUT, que é a da tira, que é uma tira enorme, né? Fica a marca toda lá. Mas ainda assim, é uma cicatriz, tá? É uma cicatriz. E o procedimento, ele dói, tá? Não é uma dor absurda, mas ele dói principalmente a anestesia. A anestesia dói. E depois de alguns dias, você continua com a cabeça um pouco inchada ainda, tá? Fica inchado, é visivelmente, tá? É visível esse inchaço, fica visivelmente inchado. Não chega a ser um incômodo absurdo, mas assim, o ponto é, você tá fazendo um procedimento cirúrgico, você colocou dinheiro, você colocou tempo, você tá colocando esperança nisso, que talvez seja a principal coisa, a coisa mais importante, você tá colocando uma carga muito grande de esperança nisso. Você vai passar por esse processo de inchaço, por um processo de dor e não vai ter o resultado desejado, tá? No meu caso, durante um período foi bom, porque a minha área que tinha pouco cabelo era mais ou menos daqui pra frente. Então, pra regiões pequenas, até funciona, tá? O transplante até funciona. Mas pra regiões muito grandes, não funciona. Por quê? A parte de cima da nossa cabeça tem 90 mil folículos, tá? A lateral tem 60. Como que você vai preencher uma área de 90 com 60, tendo que manter ainda essa região aqui, legal, né? Então, é muito difícil você conseguir fazer esse preenchimento de uma forma satisfatória, mesmo que seja uma área muito pequena. E por mais que você preencha tudo, fica ralo. Não tem como, o cabelo fica ralo. Eu vou abaixar aqui, como tá com a luz, vai dar pra ver mais ainda. Mas, ó, toda a região do transplante tá com o cabelo ralo. Então, assim, é satisfatório? Depende do que você quer. Então, eu acho que é um investimento muito grande, tá? De tempo, de dinheiro, principalmente de esperança. Você corre risco, dependendo de com quem você tá fazendo o procedimento. Se não for uma clínica muito boa, uma clínica conhecida, uma indicação de alguém, tá? E ainda, depois, você fica com a área onde foi transplantado, onde foi implantado o cabelo, com menos sensibilidade do que era antes. Porque são... Se você tirou 3 mil folículos aqui da lateral, você vai ter que fazer 3 mil furos em cima também. Então, é uma lesão gigante, né? São 3 mil lesões que são feitas na sua cabeça, numa região relativamente pequena do corpo, né? Então, assim, eu trouxe alguns motivos só alertando pra alertar vocês sobre isso. Por quê? Eu passei por muita coisa de alopécia e eu sei que a expectativa colocada em tratamento, em transplante, procedimento cirúrgico, medicamento, é muito grande essa expectativa. E você vai ter um tomo muito grande, principalmente financeiro, se você fizer um transplante capilar e não for exatamente o caso adequado. E o que eu digo também em caso adequado? Quando você começa a perder cabelo, a parte de cima, a maioria das pessoas, elas não têm o cabelo na lateral muito grosso, muito forte. Por quê? Você tem tendência até alopecia, né? Então, se você reparar, quem perde o cabelo, geralmente aqui na lateral também não é tão cheio. Então, você vai tirar o cabelo que não é tão bom daqui pra colocar em cima e ele vai continuar não sendo tão bom em cima, tá? Então, é um público muito específico que funciona legal o transplante capilar. Geralmente são pessoas que têm um pouco de cabelo já, se não, fica aquele, sabe, só um pouquinho de cabelo em cima. É muito complicado. No meu caso, o meu médico não me avisou que o meu caso não seria muito bom pra fazer o transplante. Ele comentou no dia. Então, você dá um sinal pra reservar, né? Chega lá no dia, paga o valor da cirurgia ou se você financia, né? Parcela em várias vezes e tal. Mas depois de pagar, quando eu cheguei lá na sala dele, ele comentou. Olha, puta, agora que eu tô vendo, né? Agora que eu percebi que o seu caso, puxa, o cabelo na lateral não é tão bom. Ele fala que é difusa, né? Que a alopecia é difusa. Então, assim, é sacanagem, né? É um valor alto que você paga pra chegar na hora. E o médico fala, ah, então o seu caso... Porra, deveria ter avisado antes. Então, tá muito cuidado, tá? Com quem você vai fazer. Tenha certeza. Tenha certeza com quem você vai fazer. E tenha certeza que o seu caso funciona, tá? Que vai ser uma solução adequada aí pro seu caso. Tudo bem? Recomendação. Presta atenção. Dá uma olhada se a sua área doadora, se a lateral, o cabelo é muito fino também. Se você consegue ver o couro cabeludo. Se não, gente, nem vai adiantar você fazer, tá? Tem que ser uma área muito boa doadora. A área de cima também. Você tem a alopecia aonde? É só um pedacinho? É só na parte da frente? É só a entrada? Aí eu acho que legal, né? Obviamente, tudo que eu tô falando aqui é experiência pessoal. Eu trouxe os principais motivos pra não fazer, mas como experiência pessoal. A gente vê muita informação de médico, muita informação de viva o sonho, vamos realizar, vamos fazer a ilha acontecer, e não é bem assim. E não é bem assim. O médico, querendo ou não, ele vive disso. Ele precisa vender transplante. Ele nunca vai chegar e falar, putz, os casos que eu fiz tem que ser específico pra funcionar. Não é pra qualquer um que funciona. Dificilmente ele vai falar isso. Então, eu trouxe aqui os principais motivos, tá? Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma coisa pra complementar, peço que deixem nos comentários. Sugestões de temas também. Eu vou trazendo vários temas aqui, mas sempre acaba passando alguma coisa. Cada pessoa também quer saber uma coisa diferente do que eu trago, uma extensão do tema. Então, deixa a pergunta aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal também pra ajudar a divulgar pra maior quantidade de gente possível as informações que eu coloco aqui. Porque a ideia aqui realmente não é essa ilusão de, nossa, tem várias soluções e vamos resolver o problema da alopecia. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Se você tá passando por esse processo, principalmente se inscreve no canal ou acompanha os vídeos que eu tenho certeza que você vai otimizar muito o seu tempo, otimizar muito o seu dinheiro e tirar muitas dúvidas, tá bom? E manda esse vídeo pra quem você acha que precisa, pra quem você acha que vai fazer um transplante, que tá querendo fazer ou qualquer coisa desse sentido, pra ajudar e pra gente divulgar bastante informação e ajudar quem a gente puder. Beleza, galera? Valeu, falou!